Olá, você aqui que acompanha o canal, agora eu vim aqui trazer a tiragem pra vocês. Nossa reconciliação vai demorar? Então você aí, tá, que quer saber se você vai se reconciliar com a pessoa amada, tá bom? Vamos ver aí na tiragem de hoje se quando aí vai ter essa reconciliação entre vocês, a nossa reconciliação vai demorar? Então vamos ver. Lembrando que é uma tiragem coletiva, tá bom? Com várias energias, vocês se adaptem. Se não deu certo pra você, porque não era pra ser pra você, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se adapte, vamos ver aqui. A nossa reconciliação vai demorar? Mentalize, tá? Mentalize essa pessoa. Montinho 1, montinho 2. Vamos ver aí se essa reconciliação vai demorar? Pra quem escolheu o montinho 2 aqui, 1, né? O montinho 1 aqui, vamos ver aí. Aqui pra quem escolheu o montinho 1, já dá pra ver que a maioria aqui estão afastados, sem comunicação, estão separados, tá? Vocês aí tiveram esse corte, esse relacionamento seu. Tô vendo aqui que vocês não têm comunicação nenhuma tão bloqueada, né? Então vamos ver se vai demorar essa reconciliação de vocês ou não. Sim, tá? Essa reconciliação vai demorar. Tem muita coisa aí pra ser trabalhada, tá? Muitas mágoas que ainda tem entre vocês. Coisas aí que não serão esquecidas tão fácil, tá bom? Mas aí tem boa chance, sim, dessa reconciliação acontecer. Só que vai ser uma coisa que vai demorar, tá bom? Pra quem escolheu aqui, ó, o montinho 1. Sim, vai demorar essa reconciliação, tá? Vamos ver aqui o montinho 2, a gente escolheu o montinho 2. Eu vejo aqui, tá? Vocês aí estão com barreiras nesse relacionamento de vocês. A maioria aqui também está separado, tá? Aqui ainda tem até um pouco de comunicação, uma curtida ali numa foto, outra ali. Um assim, querendo, não sei, igual das duas partes, querendo chamar a atenção do outro pra ver se curte a foto, né? Posta uma foto, aí só pra ver se a outra pessoa curte. Mas aí, ó, eu vejo aí que essa pessoa tá, ou a pessoa amada, ou você, colocou barreiras aí nesse relacionamento seu, né? Esse relacionamento... Agora, por quê? Porque esse relacionamento aqui, ele aconteceu, acabou. Estou colocando barreira. E aí, estão tentando, se você está tentando aí a reconciliação, né? Da sua parte é mais do que da dele. Porque a dele, ele está ali parado, está estagnado. Uma pessoa que não se move. Uma pessoa que está ali sem ação. E quem está tentando mais aí a reconciliação, é você, né? Porque você aí quer essa pessoa de volta. Mas eu vejo essa pessoa aí buscando um recomeço aí na vida dele, tá? Buscando aí coisas novas na vida dele. Buscando aí um relacionamento novo, tá? Mas vamos ver aí se tem chance dessa reconciliação sua e dessa pessoa aí, se vai demorar aí, ó, essa reconciliação. Pra quem escolheu um montinho, dois aqui, também, tá? Vai demorar essa reconciliação. Vai demorar. Vamos ver aí se essa mágoa que tem entre vocês, acabe logo antes de aparecer uma outra pessoa no caminho dessa pessoa, tá? Que possa aí atrapalhar mais ainda. Por quê? Porque aqui apareceu, tá? Aqui nessa carta aqui que a gente viu se vai demorar ou não. Como saiu aqui a... A gente vê como a cigana, tá? A mulher aqui vai aparecer aí ou vai aparecer ou já apareceu, tá? No caminho dessa pessoa a uma outra pessoa. Então é por isso aqui que ele aí tá buscando aí um recomeço na vida dele. Por quê? Que nem eu disse pra você, tá? Já apareceu ou tá próximo de aparecer uma pessoa aí no caminho dessa... Desse ser amado seu aí, tá bom? Mas aí você faz a sua escolha, tá? Faz a sua adaptação. Se quer insistir, continuar. Ou seguir em frente, tá? Mas se vocês se gostam, né? Vamos ver aí. Mas já apareceu ou vai aparecer outra pessoa aí no caminho dele, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Vamos deixar o like no canal, se inscrever, tá? Até mais! E aí E aí